Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses Capítulo 1 Prefácio e Saudação Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Oração de Paulo pelos Filipenses Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Pois todos vós, fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo favorece ao Evangelho. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo, foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é, que também alguns pregam a Cristo por inveja e por fia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que foi posto para defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne, me der fruto da minha obra, não sei, então, o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas, julgo o mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para aproveito o vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Exortações Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça a respeito de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Capítulo 2 Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Exemplos de Timóteo e Epafrodito e espero no Senhor Jesus e em breve vos mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo sabendo dos vossos negócios. Porque ninguém tenho de igual sentimento e sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviar Timóteo logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei com tudo necessário mandar-vos Epafrodito meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivessees ouvido que ele estivera doente e de fato esteve doente e quase a morte. Mas Deus se apiedou dele e não somente dele mas também de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso enviei Epafrodito mais depressa para que vendo-o outra vez vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o pois no Senhor com todo gozo e tende-o em honra porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte não fazendo caso da vida para suprir comigo a falta do vosso serviço. Capítulo 3 Tudo por Cristo Resta irmãos meus que vos regozijeis no Senhor não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós guardai-vos dos cães guardai-vos dos maus obreiros guardai-vos da circuncisão porque a circuncisão somos nós e servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne ainda que também podia confiar na carne se algum outro cuida que pode confiar na carne ainda mais eu circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim hebreu de hebreus segundo a lei fui fariseu segundo o zelo perseguidor da igreja segundo a justiça que há na lei irrepreensível mas o que para mim era ganho reputeio perda por Cristo e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele não tendo a minha justiça que vem da lei mas a que vem pela fé em Cristo a saber a justiça que vem de Deus pela fé para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte para ver se de alguma maneira posso chegar a ressurreição dentre os mortos não que já tenha alcançado ou que seja perfeito mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus irmãos quanto a mim não julgo que o haja alcançado mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus por isso todos quantos já somos perfeitos sintamos isto mesmo e se sentis alguma coisa de outra maneira também Deus vou-lo revelar mas naquilo a que já chegamos andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo cede também meus imitadores irmãos e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo cujo fim é a perdição cujo Deus é o ventre e cuja glória é para confusão deles que só pensam nas coisas terrenas mas a nossa cidade está nos céus de onde também esperamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas Capítulo 4 Exortações Portanto meus amados e muito queridos irmãos minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor amados rogo a Evódia e rogo a Sintiq que sintam o mesmo no Senhor e peço -te também a ti meu verdadeiro companheiro que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida regozijai-vos sempre no Senhor outra vez digo regozijai-vos seja a vossa equidade notória a todos os homens perto está o Senhor não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus quanto a mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso fazei e o Deus de paz será convosco agradecimento pelas ofertas dos filipenses or muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim pois já vos tinhas lembrado mas não tinhas tido oportunidade não digo isto como por necessidade porque já aprendi a contentar-me com o que tenho sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade posso todas as coisas em Cristo que me fortalece todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição e bem sabeis também ó filipenses que no princípio do evangelho quando parti da Macedônia nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber se não vós somente porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica não que procure dádivas mas procuro o fruto que cresça para vossa conta mas bastante tenho recebido e tenho abundância cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus saudações ora a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre amém saudai a todos os santos em Cristo Jesus os irmãos que estão comigo vos saúdam todos os santos vos saúdam mas principalmente os que são da casa de César a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos amém